Existem, de uma maneira muito clara, eu escuto falar, às vezes, a forma física, para mim isso não existe, está certo? Existe a forma desportiva, que é muito clara, e tem a ver com quatro pilares, está certo? Parte técnica, que é a qualidade individual do jogador, é dele. A parte tática, que tem a ver com a metodologia de treino, a ideia de jogo, capacidade, parte tática estratégica, a parte física, e aquela que, nesse momento, é a mais importante, que é a parte mental. Mais do que um jogador de futebol, ele é um competidor. E, como tal, ele tem que entender que, por vezes, e o futebol permite isso, ele pode não ser superior ao seu antagonista, ao seu oponente, está certo? Tecnicamente. Mas, se ele for mais forte mentalmente, ele vence. O futebol permite isso. Por isso, o imponderável, por isso é a paixão que é no mundo todo, está certo? E tem uma massa de adeptos e de simpatizantes extraordinários.